O governo aprova o projeto de decreto-lei, com a lei orgânica do governo da CNN. Lejou-se reunião ordinária, Conselho-Ministro. Quarta-feira, semana-não. Ministro, Presidência, Conselho-Ministro. Germane Gildo Antônio Cabral Pereira informa. O governo aprova o projeto de decreto-lei orgânica IDENIC, com o objetivo de atender a liderança e ministro de Sira. Lejou-se organ-sira-jou-se gabinete apoio IDENIC. A prova orgânica é mentira, é urgente. O ministro de Sira votou depois de orgânica como o governo de Sayona, tem que receber alguma graça. É uma clara. O governo de Sayona, o conselho de ministros aprova alteração do decreto-lei. Levei fixa valor para a eleição de Sira. Levei a subvenção. Levei a presidência da República, campanhas eleitorais. Levei a presidência da República, eleição de volta à rua, segunda ronda. Levei a presidência da República, elevei a subvenção, elevei a subvenção, elevei a subvenção, elevei a subvenção, elevei a subvenção. Levei a presidência da República, elevei a subvenção. Levei a presidência da República, elevei a subvenção, elevei a subvenção, elevei a subvenção. Levei a presidência da República, elevei a subvenção. Levei a presidência da República, elevei a subvenção, elevei a subvenção, elevei a subvenção. e, para o nosso curso, vamos lá! Música 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 Amemos e a clínica dentes, vamos lá para ir a nébel e problemas neyan, antes de sermos neyan, no sol da neyan cuar. Música Música Tambane, la bella a ranta redú, maile lais aminia fatin, maria a clínica farmacia, o dira resisto, no jetan consulta se doutora especialista saude e a colmera dele. Ato já tem a informação que lhe em Itabod Sira, pelo contato com o número que me menciona ou na Iha Craik. Itabod Sira, não tem a preocupação. Maria Clínica, sim! Se inscreva no canal e ative o sininho.